O pobre foi conduzido pra junto de Abraão Os anjos foram seus guias, o céu o seu galardão O rico foi condenado, foi grande a tribulação Se você leu o evangelho da celebração que você está preparando os cantos aí Se você leu o evangelho, com certeza percebeu que esse canto tem tudo a ver com o contexto do evangelho que vai ser proclamado E aí vai ficar muito melhor se você escolher esse canto pra cantar aí na celebração Porque ele vai ser no momento da comunhão Imagine só, o povo comungando do corpo e do sangue do Senhor e ao mesmo tempo da sua palavra Cristo por inteiro e através de você, que está cantando e tocando aí na sua comunidade Então, vamos ensaiar juntos? Mais uma vez esse refrão O pobre foi conduzido pra junto de Abraão Os anjos foram seus guias, o céu o seu galardão O rico foi condenado, o rico foi condenado, foi grande a tribulação Mais uma vez? O pobre foi conduzido pra junto de Abraão Os anjos foram seus guias, o céu o seu galardão O rico foi condenado, foi grande a tribulação Já dá conta de cantar? Eu vou te acompanhar e você canta então esse refrão, hein? Um, dois, três e... Muito bem, conseguiu! Depois a gente volta ao refrão Agora a gente vai pras estrofes, que também são bem fáceis É um esquema melódico É como se dividisse a estrofe aqui ao meio E a mesma melodia que nós vamos usar nos dois primeiros versinhos Vão ser nos dois últimos versinhos Combinado? Aí repete a melodia Seus filhos serão valentes Benditos seus descendentes Viu só? Segundo Em casa terá fartura Será sempre datifoso Pra quem é bom, é luz forte Bom, misericordioso Três Feliz quem empresta aos outros E com justiça se porta Jamais há de tropeçar Ninguém o esquecerá Quatro, você Refrão Pobre foi conduzido Pra junto de Abraão Os filhos foram seus guias O céu no seu galardão O rico foi condenado Foi grande a tribulação Eu nem vou passar o canto inteiro aqui Porque isso é tarefa pra você Tarefa pra você se ensaiar novamente Cantando o canto completinho Com o refrão entre as estrofes Porque depois é você quem vai cantar aí na sua comunidade Então você vai precisar ensaiar Caso precise de ajuda Lá no canto diário Além da partitura Vai estar disponível um áudio já com Do jeito que eu te falei Com o refrão entre as estrofes Que às vezes você precisa Então você já sabe que tem lá Como também tem os cantos de cada dia De acordo com a liturgia Todos os cantos já tudo organizadinho pra você Pra todo dia Não é só os domingos não E aqui no Youtube Que eu vou estar sempre por aqui Pra gente ensaiar juntos Se for a primeira vez Que você está vendo um vídeo meu Se você não é inscrito Se inscreva Ative as notificações E a gente vai estar sempre por aqui Pra aprender mais Pra que você possa celebrar melhor Aí na sua comunidade Grande abraço Te vejo no próximo vídeo